Está no ar, está no ar o seu Gino Esportivo Um forte destaque na nossa cidade, é agora, no seu Gino Esportivo Na TV que você vê na palma da mão A mais duas coisas que se vê na internet é aqui, na TV do Eberachá Aqui você vê um bom ter rodado, um plano de beijo, um esporte na cidade As entrevistas, tudo isso que você vê agora, tudo isso que você vê agora No seu Gino Esportivo, a sua TV do Eberachá A TV que você vê na palma da mão na internet Está no ar, está no ar o seu Gino Esportivo Um forte destaque na nossa cidade, é agora, no seu Gino Esportivo A TV que você vê na palma da mão A mais duas coisas que se vê na internet É aqui que você vê um bom ter rodado, um plano de beijo, um esporte na cidade As entrevistas, tudo isso que você vê agora, tudo isso que você vê agora No seu Gino Esportivo, a sua TV A TV que você vê na palma da mão na internet Está no ar, está no ar o seu Gino Esportivo Um forte destaque na nossa cidade, é agora, no seu Gino Esportivo A TV que você vê na palma da mão A mais duas coisas que se vê na internet Aqui você vê um bom ter rodado, um plano de beijo, um esporte na cidade As entrevistas, tudo isso que você vê agora, tudo isso que você vê agora No seu Gino Esportivo A TV que você vê na palma da mão na internet Do Giro Esportivo de hoje Duas etapas Lógico, para mostrar a cidade de Arachá O que é melhor no esporte Hoje em destaque, sem dúvida, a apresentação do workshop Feito pelo Diogo Silva Medalista olímpico, pan-americano, brasileiro e mundial E ao lado também do professor Evandro Que é também o nosso ginastia no esporte do Taekwondo em Arachá Que nos representa muito bem aqui e lá fora no mundo Já já, no Giro Esportivo Especial para você Hoje, nesse 22 de agosto de 2017 Já já, os dois As feras do Taekwondo em Arachá Confira aí Vocês podem entrar no Instagram Que é Diogo Silva TKD Todos os dias lá eu vou postar fotos De aulas que eu dou no Taekwondo De coisas que eu faço no dia a dia Então Diogo Silva TKD É só colocar lá que vocês vão conseguir ver bastante coisas Vocês também podem procurar o documentário É um documentário que conta sobre a minha vida Que chama A Luta de Um Homem Só Esse documentário foi feito em 2016 Ele foi lançado no ano passado Ele tem 27 minutos Ele conta desde que eu era pequenininho Até depois que eu fui para os Jogos Olímpicos Ele chama A Luta de Um Homem Só Tá? E tem pelo site ou pelo Youtube mesmo O projeto que chama Caravana do Esporte Então se você coloca o meu nome Diogo Silva Caravana do Esporte Vai sair um monte de vídeo Que eu fiz com esse projeto Em vários lugares do Brasil Aí vocês conseguem acompanhar um pouco mais do Taekwondo Então gostaria de agradecer muito ao mestre Por favor Salva de palmas Agradecer muito a AAB A Associação Arachate que encontrou Que deu uma dedicação a vocês muito grande Todo professor, todo mestre é um transformador O que que significa? Ele tá aqui pra ajudar vocês a realizar os seus sonhos Então a dedicação que ele tem pra vocês Às vezes é muito maior do que ele vai ter na própria casa Porque ele está aqui na academia Alguns projetos muito mais tempo do que em casa Então todo professor, todo mestre que vocês tenham Os professores que vocês têm na escola Os seus pais Eles estão aqui pra ajudar vocês a realizar os seus sonhos Os professores são extremamente importantes nas nossas vidas Sem os professores A gente não tinha o Einstein Que é o maior cientista do mundo Até o Einstein precisou de um professor Então os professores são extremamente importantes nas nossas vidas Então eu gostaria de agradecer ao professor Por toda a dedicação ao projeto Ao Taekwondo Então o Taekwondo Ele salvou minha vida Ele é minha profissão Nesse esporte eu viajei por 27 países E fico muito feliz de encontrar vocês aqui Então parabéns a vocês que estão aqui Aproveitem essa oportunidade E contem com seus amigos Primeiramente os alunos, as crianças, os adolescentes Porque sem vocês a gente não estaria aqui Eu acho que a gente depende de vocês O Taekwondo hoje depende de vocês A comunidade depende de vocês O Brasil depende de vocês Aos senhores pais, presentes, amigos O meu pai Múcio Que me colocou no Taekwondo em 1989 Que depois, futuramente, uma história Para vocês também O Adil Silvio Está contando aí com o Brasil Para o mundo Quem sabe estarei aqui junto com você A presença também da minha esposa Do meus amigos Do professor Rafael E também da Sônia Passos Que é ela que está à frente Também do projeto Tecundor Na escola Em nova visão social E hoje também representando Na Câmara Municipal O Emílio Castilho Vereador da cidade de Araxá E o ente do jornal Araxá Obrigado pela sua presença No Giro Esportivo Professor Evandro Silva Vou falar para você também É orgulho de Araxá Pelas suas conquistas E hoje você trazendo Um grande nome do esporte Que é o Diogo Silva Obrigado pela oportunidade Com certeza, né A gente está lutando para isso Para a gente poder estar Levando sempre o nome da cidade de Araxá Representando super bem E agora com a presença do Diogo Silva Que é campeão olímpico Que trouxe medalhas para as Olimpíadas Para o nosso Brasil Ele que hoje veio Para dar essa palestra Tão importante para crianças e adolescentes Que hoje realmente encheu O Teatro Municipal Em grande louvor Graças a Deus E ele está dando a experiência Para todas as crianças e adolescentes Através da vida dele Importante também Que eu vejo a sua história também Também mostrando o mesmo Seguindo o mesmo caminho Com a mesma linha de trabalho Que é também em prol do jovem É sim Eu vim também de uma vida difícil Bem difícil mesmo Vim de picolé Vigiei carro Em frente dos bares E restaurantes da cidade de Araxá E através do Taekwondo Também tive a oportunidade De também estar conhecendo o mundo E principalmente o Brasil Que a gente representou super bem Uma palavra para o jovem Eu acho que tem Como se disse O tema já fala tudo Em todo esforço Será recompensado E essa é a palavra Que não só o Diogo Silva leva Mas eu também Desde pequeno Desde os sete anos de idade também Quando eu entrei em 89 Eu estou prosseguindo Esse mesmo sentido Esse mesmo mérito Porque o Taekwondo Além de ser De hierarquia militar Ele te ajuda Uma autodisciplina O Diogo vai ser homenageado Hoje na Câmara do Pessoal Pelo vereador Emílio Castilho Sim A gente vai estar levando ele Às 14 horas Para ele já ser homenageado Porque ele representa O nosso Brasil E é a grande honra De recebê-lo E ele aqui Na nossa cidade de Araxá Que às vezes A gente não vai ter Essa oportunidade Ele que vai estar viajando Agora para a África do Sul No próximo semana Para fazer o próximo trabalho dele Obrigado, bem visto Sucesso pelo seu projeto Também Em prol da criança Muito obrigado Então Taekwondo Mais escola Igual a inclusão social Com todo vapor Obrigado Sucesso Obrigado Giro de Positivo hoje Araxá recebe Uma grande figura mundial Primeiro brasileiro Orgulho de ser brasileiro Que eu vi Dentro dos seus olhos Hoje Você no workshop Com essas crianças Hoje O orgulho de ser brasileiro E mostrar para o Brasil Quem é Diogo Silva Sim O Brasil Ele é um país De tamanho continental Então é um país Difícil de ser administrado Pelo tamanho que ele é E de uma complexidade Muito grande Então você se destacar Aqui no Brasil Entre 200 milhões Já é uma grande vitória Então quando você Ainda ultrapassa Essa fronteira Que é o destaque internacional Então é porque A gente teve um trabalho Muito árduo Para poder alcançar Eu vi dentro dos seus olhos Hoje Você falando para essas crianças Para esses adolescentes Que o importante Talvez não é a conquista De uma medalha Importante A conquista pessoal Deles Sim Porque existem Inúmeros sonhos Inúmeras conquistas Elas não são iguais Então a medalha Ela é uma representação De um objetivo alcançado Mas ela não é o tudo Ela não é o fim A trajetória As suas conquistas pessoais As pequenas Nem que você Hoje tira notas melhores Do que tirava antes As pequenas conquistas Elas precisam ser valorizadas E depois Se você conseguiu Traçar a sua vida Até uma medalha Até um grande título Isso é o ápice Mas o importante É que a criança Como cidadão Seja um ser pensante Que tenha reflexão E que tome as melhores atitudes Eu vi que também você O ouro maior Que você ganhou O dinheiro maior Que você ganhou É essa recompensa Do pessoal te bater palma Pela sua história Sim Porque o dinheiro físico Ele serve para a gente Dá continuidade Às nossas vidas E se você tem Uma ganância muito grande Muitas vezes Você pode ganhar Tudo ou perder tudo Mas o reconhecimento O seu nome está Num livro didático Que as crianças Estão estudando na escola Você ser citado Como exemplo Como referência Isso é para sempre O Pelé está com 70, quase 80 anos E ele é citado Da época que ele tinha 20 ou 30 anos Então a sua história A sua recompensa Ela é para sempre Então o meu objetivo Foi contar uma boa história Ter uma boa trajetória E que isso pudesse se vir De motivação Para algumas pessoas Que às vezes estão perdidas Parabéns pelo exemplo Do Brasil E de brasileiro que você é Agradeço Obrigado Está aí no Júlio Esportivo Diogo Silva Música Música